Na volta dos voos da Azul, depois de toda essa briga que teve, eles anunciaram um retorno a partir do início do próximo mês. Vou falar de novo com a Valéria. Valéria, só que ainda vai demorar um pouquinho, não é? Pois é, né, gente? A gente está acompanhando esse caso também desde o início, algo que já gerou bastante repercussão. O pessoal não gostou, né, quando a empresa Azul Linhas Aéreas havia anunciado o cancelamento de voos diretos de Imperatriz para São Luís no mês de fevereiro e mês de março. E, inclusive, o Procon também chegou a notificar a empresa, né? E agora a empresa vai retomar novamente com os voos, já foi anunciado, já foi confirmado. Segundo a empresa, os voos voltarão no dia 4 de março com quatro frequências semanais e também a partir do dia 5 de abril a frequência vai se tornar diária. Então vai retomar já com os voos novamente, né? O pessoal que estava cobrando bastante, que já havia acionado o Procon, o Procon já havia notificado a empresa, até mesmo a Secretaria de Turismo já havia reclamado sobre a situação. Então agora aí a empresa voltou atrás, voltou atrás da decisão e vai voltar com os voos novamente. Tá certo, então. Isso aí é bom para as agências de turismo, é bom para o turismo de negócios, para quem tem negócios em outros estados ou vende lá também para a Imperatriz e para os municípios da região. É realmente uma boa notícia. Pena que ainda vai demorar fevereiro praticamente todo aí com essa baixa de voos, né? Isso já vai ser um prejuízo muito grande para muitas pessoas. Por isso essa notificação do Procon foi tão importante também.